Depois da pirâmide, vamos fazer um anjinho. Pego o papel, começo a cortar. Faço a auréola. Da auréola, eu volto para o rosto. Do rosto, eu vou para as asas. E das asas, aqui ondinha, 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 ondinha. Aqui eu vou para o corpo, quadro e pedaço. Aqui eu vou fazer uma bíbliazinha. E aqui a parte de baixo da bíblia. Aqui eu vou passar uma mensagem de amor, que é o coração. Agora eu vou fazer o rosto do anjinho. A boca. O nariz. Os olhos, vou fazer ele com os olhos abertos. Agora aqui, só redobrar o anjinho. O rosto dele vem para frente. Aqui eu puxo os braços. Inverto aqui, a bíblia e o coração. Abro os olhos do anjinho. E aqui nós temos um anjinho na terceira dimensão. Um largura, altura, profundidade e movimento. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. E aí E aí E aí